Você daria para sua filha ler um livro de contos de fadas? Você deixaria o seu filho acreditar que o Príncipe Encantado é a solução de todos os problemas? Bom, eu não vou dizer aqui que eu não daria um livro de contos de fadas. Com certeza eu daria porque eu li muitos contos de fadas, assisto até hoje os filmes e acho que isso me ajudou sim a moldar o meu gosto pela literatura. Mas hoje as coisas mudaram e eu também apresentaria um livro muito legal e que eu tenho certeza que toda criança deveria ler. Eu sou a Ju Barcelos, do Desaniversários, e hoje nós vamos falar sobre o livro Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Hello, guys! Tudo bem com vocês? Hoje eu fiz aí uma abertura meio diferentona, né? Sei lá, tentando inovar. Hoje eu quero mostrar para vocês um livro que eu comprei há algum tempo e que eu estou apaixonada. Como semana passada foi o Dia da Mulher e eu, enfim, pensei por que não falar sobre esse livro para os guys? Eu tenho certeza que eles vão curtir muito, principalmente os guys aí que têm filhos que gostam de ler histórias antes de dormir. Então hoje eu quero mostrar para vocês, como eu falei lá no comecinho do vídeo, esse livro aqui, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Vou mostrar para vocês então um pouquinho sobre esse livro. Olha que coisa mais linda. Capa dura, guys. Tá vendo? Lindo demais. Fitinha para você marcar a sua leitura. E cada página conta a história de uma mulher que fez algo muito incrível no mundo. Então assim, é muito legal porque esse livro traz conhecimentos que você não tem. É impossível você conhecer todas as mulheres que estão aqui. Eu não conheço boa parte delas. Eu fiquei assim, ó, impressionada. Porque é cada história de cair o queixo. Sério. O livro é todo colorido por dentro. Ele é uma opção muito legal para dar de presente também. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ele é por dentro. Olha que lindo. Eu ainda não escrevi, mas esse livro pertence a mim e mamis. E por dentro, ó, todo coloridão. Eu vou pegar aqui uma página para vocês. Só para vocês terem uma noção. Olha só. Ele conta histórias de mulheres. Tanto que, sei lá, viveram no século passado. Tem até a história da Cleópatra aqui. Quanto histórias de mulheres atuais também. O que é muito interessante. Olha só essa daqui. Ó, a Amina Al-Adad. Ela é uma halterofilista. É assim que fala? Halterofilista. E olha que legal. Então, toda a página tem uma ilustração. Todas as ilustrações são feitas por mulheres. O que é muito legal. E uma ilustração é diferente da outra. E aqui vem a história da personagem. São todas histórias reais. Ó, essa aqui é uma halterofilista que nasceu nos Emirados Árabes. E 1989, ó. Quase uma idade. Tem 30 anos a Amina. Imagina, gente. Você é uma halterofilista usando lenço. Então, aqui conta um pouquinho sobre a história dela. E é muito interessante. De verdade. Eu li as histórias. Eu, tipo, meu. Eu preciso ver como que é a foto da pessoa e tal. Então, eu pegava o nome e jogava no Google. Porque é muito massa. É muito massa se você ver a imagem da pessoa. E, tipo, por exemplo. Essa menina aqui, ela tá viva hoje. Ela interage com a galera na internet. Então, isso é muito legal. É um livro bem atual. Muito interessante. E, como eu disse pra vocês, ó. Cada ilustração é diferente. Então, essa daqui é da Anne Makosinski. Que é uma inventora. Nasceu no Canadá em 97. Olha só que moderno. Aí vem uma outra aqui que já é mais antiga. A Artemisa Gentiles. É uma pintora que nasceu em 8 de julho de 1593. E aí tem uma ilustração diferentona dela também. Cara, muito legal. Porque eu acho que isso aqui traz conhecimento. Mostra o empoderamento feminino. Então, eu acho que esse tipo de leitura é muito interessante. Para meninos e para meninas. É muito legal mesmo. Assim, ó. Eu sou encantada por esse livro. E eu pensei. Cara, por que não mostrar para os guys, né? Não sei por que. Nunca tinha pensado em trazer ele aqui para vocês. Porque, de verdade. Esse livro aqui. É um livro que eu tenho na minha cabeceira. E eu acho que toda criança deveria ter na sua. Eu acho que os pais deveriam sim ler todos os dias. Uma história de Ninar para Garotas Rebeldes. Espero que vocês tenham gostado da indicação de livro de hoje. Gente, é incrível. É incrível. Se você quiser adquirir esse livro. Eu vou deixar ele aqui embaixo. O linkzinho. Comprando por esse link. Você me ajuda com uma pequena comissão da ama. Se vocês gostaram. Clica no gostei. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Para não perder nenhuma notificação. Um super beijo para vocês. E até a próxima. Tchau.